Quer música? Acesse já www.topfunk.net Mas se tu quer dignidade Tu quer que correr pelo certo Diz ae! Favelas, comunidade Ae! Cê de bom, humildade é Deus do céu Mas se tu quer dignidade Tu quer que correr pelo certo Favelas, comunidade Humildade é Deus do céu É! Cê liga ae! No que agora eu vou dizer Molecada que cola na banca aqui Tenho que eu perder Na madrugada só forma os falcão Quebrada do jovem clube somando disposição Humildemente venha na sintonia Com tuca e magão Da periferia E simplesmente venha na sintonia Com o rei que o tuca chega Foi da periferia Mas se tu quer dignidade Tu, tu quer que correr pelo certo Diz ae! Favelas, comunidade Ae! Cê de bom, humildade é Deus do céu Mas se tu quer dignidade Tu, tu quer que correr pelo certo Favelas, comunidade Humildade Humildade é Deus do céu Vou te dizer a sintonia é mil grau Jockey, clubes, campanha Tu, balada lá na terra É! E pros guerreiros Que estão na atividade O salve vai pra todos Privados da liberdade É! Fortaleceu Ae parceira é nós que tá Conquista com dignidade Que Deus vai te abençoar É, é desse jeito Sempre com disposição Aquele neguinho do cachê Isso! Conta o que magão É desse jeito Sempre com disposição Aquele neguinho do cachê Tá junto! Conta o que magão Mas se tu quer dignidade Tu, tu quer que correr pelo certo Diz ae! Favelas, comunidade Ae! Cê de bom, humildade é Deus do céu Mas se tu quer dignidade Tu, tu quer que correr pelo certo Favelas, comunidade Humildade é Deus do céu Mas se tu quer dignidade Tu, tu quer que correr pelo certo Favelas, comunidade Ae! Cê de bom, humildade é Deus do céu Mas se tu quer dignidade Tu, tu quer que correr pelo certo Favelas, comunidade Tu, humildade é Deus do céu E aí, moleque Essa aqui é a sintonia Do que magão? E eu, neguinho do cachê Tá fé em Deus, rapaziada É nóis!